Olá, meu nome é Francisco, bem-vindo à Introdução ao Latex no Overleaf. Esse faz parte do nosso projeto Matemática na Quarentena, do Departamento de Matemática. A minha função hoje é ensinar para vocês os passos iniciais do Overleaf. Muito bem, nós temos aqui na tela inicial do Overleaf, quando você entra. Eu já aviso vocês que o Overleaf é um site em inglês, eu não consegui trocar a língua, então, em princípio, a gente tem que trabalhar com ele em inglês, assim como o Latex, que é em inglês também. Então, o Latex até não tem como traduzir, mas a gente vai ter que se virar no inglês, tanto para escrever em Latex quanto para trabalhar no Overleaf. Essa aqui, se você é novo no Overleaf, você tem que entrar na parte registrada, aqui na parte superior direita. Você pode cadastrar só um e-mail e senha, ou então você pode usar a sua própria conta do Google, os alunos da UEM, por exemplo, podem usar a sua conta acadêmica aqui, ou você pode usar o seu número Orsid, que é um site para pesquisadores. E eu, quando me cadastrei, me cadastrei com o Orsid, então é ele que eu uso para acessar o serviço. Então, quando eu vou logar, na parte de login, você vai escolher a forma que você decidiu se cadastrar. Então, você preenche aqui com o seu usuário e senha, serve para todo mundo isso, né? Só que a minha tela é diferente. Quando você acessa pela primeira vez, a sua tela não é muito parecida com a minha, na verdade. Ele não tem esse monte de projeto, né? Eu, como sou um usuário do Overleaf, eu tenho vários projetos. Você vai ser perguntado a criar um projeto pela primeira vez. Você pode aceitar e criar um projeto, né? Ou você pode inventar qualquer projeto e vai ter uma tela igualzinha a minha. Aqui à direita, você tem todos os projetos que são criados por você, né? Alna, é aqueles que você tem, aqui são todos meus. Mas se alguém compartilhar algum projeto com você, vai ter o número da pessoa que compartilhou. Aqui, quando a última modificação, e aqui o título de cada projeto. Aqui à esquerda, a gente tem a visualização de projetos, né? Então, todos, somente os seus, aqueles que compartilharam com vocês, os arquivados e a lixeira. E aqui tem a possibilidade de você criar um novo projeto, que é onde eu pretendo fazer. Se você vai aqui no canto superior direito, você tem a aba de projetos, né? Que você sempre pode clicar para voltar, para essa tela aqui inicial. Então, a mesma tela. E você tem informações sobre a sua conta. Em particular, você pode sair dela por aqui. Então, a gente vai criar um novo projeto. Quando você clica nesse botão aqui, aparece uma coisa muito parecida com o que aparece na primeira vez que você entra. Então, você tem a opção de criar um projeto em branco, um projeto exemplo. Você tem a opção de enviar um projeto até completo, para você ser usado no Overleaf. Você pode importar do GitHub. E você pode usar alguns templates, né? Alguns modelos. Eu vou passar para os modelos depois. Por enquanto, nós vamos criar um projeto em branco. O nome do projeto vai ser Introdução ao Latex No Overleaf. Então, eu tenho a... Nesse projeto, eu vou colocar todas as aulas das nossas semanas. Quando você cria ele, ele carrega como se fosse um diretório, né? Que é o que é o nome do projeto. Então, aqui em cima você pode ver o nome do projeto. E aqui é a tela de edição do seu projeto. Nessa tela aqui, você tem à esquerda o nome de todos os arquivos que fazem parte do projeto. Nesse caso, eu tenho um. Aqui você tem o arquivo em si, né? Esse aqui é um arquivo em LaTeX. Então, você pode ver que ele é uma linguagem basada em comandos. A gente não vai passar por eles agora. Não faz parte da nossa aula. Mas essa parte dos comandos, você tem duas opções. Você pode ver o código, né? Source é código. Que é realmente o código da LaTeX. Ou você pode ver nesse formato Rich Text. Que ele vai mostrar como se fosse tipo um Word. Não é muito legal trabalhar nesse formato. Porque você tem um... Você fica muito limitado às opções que eles oferecem aqui, ó. Eu sei que eles podem ter várias opções. Mas a gente, nesse curso, vai trabalhar com o formato Source. Porque aí permite... Bom, aqui está oculto, né? Ele permite que você mexa cada um dos comandos. É o que a gente vai discutir no curso. Aqui na parte mais à direita, tem o resultado desse arquivo. De rodar o comando. De compilar esse arquivo. Na LaTeX a gente chama de compilar. Porque é um arquivo texto, né? Fonte. Vai virar um arquivo PDF ou um arquivo PS. Depende do que você for fazer. Geralmente vai virar um PDF. Então, aqui, sempre que você fizer uma modificação, você clica aqui. Ou pode vir aqui, ó. Ctrl Enter, né? Para recompilar. Ele vai gerar o arquivo. Então, se você escrever qualquer coisa aqui na introdução. Ao contrário do Word. Quando você digita, automaticamente aparece aqui. Nesse caso, não. Você tem que sempre recompilar. Para você ver o resultado do que você escreveu. Pode ver que apareceu aqui qualquer coisa. Aqui, quando você aproxima o mouse aqui, você consegue dar zoom. E ajustar o tamanho para o quanto você quer. E esse é um arquivo em PDF. Aqui você tem duas opções, né? Essa aqui é de para baixar o arquivo do seu PDF. Então, você vai baixar. E o nome do arquivo, pode ver aqui, ó. É o nome do projeto. Removido os assentos. E você pode aqui ver os erros do seu projeto. Nesse caso aqui, não tem nenhum erro. Mas vai ser muito comum vocês verem erros. Eu vou mostrar aqui só como é que o Overleaf mostra. Se eu começo, por exemplo, cortar este... Este abre, este fecha-chaves aqui. O Overleaf já detecta automaticamente, né? Ele avisa para você que tem um problema. Mas se você tentar compilar, vai aparecer um monte de erro. Então, um pequenino erro desse tipo vai gerar vários. E isso é uma tarefa para mais para frente. Mas para você ver os erros, você simplesmente vê aqui. Aqui em cima tem um monte de outras opções. Mas elas são muito úteis quando você está revisando o seu artigo com outras pessoas. Se você achar essas telas muito pequenas, você pode expandi-las a qualquer momento. Então, eu posso expandir meu texto. Então, desaparece o PDF. Posso contrair. E depois eu posso expandir meu PDF, por exemplo, quando estiver lendo, para contrair também. Por fim, você pode, dentro desse projeto, você pode criar umas pastas, né? Então, eu posso criar uma pasta, por exemplo, Semana 1. Nesta pasta Semana 1, eu posso fazer o meu primeiro arquivo. A questão é que, quando eu fizer o meu primeiro arquivo aqui, esse arquivo vai estar completamente vazio. Se eu abrir essa pasta aqui, agora tem o primeiro arquivo. E ele é um arquivo .tec, mas ele está vazio. Ao contrário desse aqui, principal, que já tinha sido preenchido. Vocês vão aprender o que deve ter no arquivo LaTeX para ele ser compilado. Se eu tentar compilar esse negócio aqui, o resultado vai ser nada. E ele não mostra nada, não mostra o arquivo original. Por fim, agora que a gente já sabe onde estão cada um dos menus, a gente pode... Aqui a gente tem três opções nesse menu da esquerda, né? A gente pode renomear o arquivo quando você... Eu não gosto desse nome main.tex. Você pode renomear o arquivo para... Na verdade, segundo arquivo, né? Posso falar se não renomear para o primeiro arquivo, isso aqui. Primeiro arquivo. E ele vai ser renomeado. Por fim, para você voltar para o menu anterior, você vai nessa parte aqui de cima, né? Então, aqui você tem um menu e essa setinha para você voltar para o andar superior. Então, você volta e você volta para o começo do seu projeto. Você pode ver aqui que o seu primeiro projeto, né? Desculpa, a introdução ao LaTeX Novelift está aqui. Então, você pode clicar aqui de novo para voltar ao seu projeto. Para eu apresentar o último menu que falta, que está aqui, ó. Chama menu, por sinal. Então, aqui você pode configurar algumas opções, né? Para o que você vai baixar. Você pode baixar todos os arquivos no formato zip ou só o PDF. Tem a opção de contar palavras, né? Que às vezes é útil. Aqui você vai mexer as opções de compilador, que elas vão mencionar no curso, mas para a gente não é muito importante. Você pode definir quem que é o documento principal. Como eu tenho dois arquivos, você pode escolher qual dos dois vai ser o principal. Se você quer corretor ortográfico, né? A gente está em português, então a gente põe no para português para você não escrever errado. Percebe que agora mudou. Onde tinha errado agora as partes em inglês que estão erradas, né? Autocompletar é importante estar se ligado. Tem muitas outras opções que a gente deixa no padrão, normalmente. Aqui você consegue ver algumas teclas de atalho, né? Para você aprender, se você gosta dessas coisas, você pode aprender algumas teclas de atalho aqui para você não precisar ficar clicando a tempo todo. Com isso, a gente sobe. E agora vamos para mostrar a última parte desse tutorial, que é para como usar os templates. Eu te falei para vocês que aqui tem várias opções, né? Então, existem muitas pessoas que já trabalharam, já fizeram arquivos de latex e disponibilizam para as pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que você quer fazer uma carta, né? Então, aqui tem Formal Letter, que é uma carta formal. Se você clicar aqui, o Overly vai te levar para uma galeria de cartas. E você vai poder escolher o padrão que você quer. Várias universidades utilizam isso. Então, você pode ver aqui que tem a carta, por exemplo, aqui. Você pode ver que tem vários documentos, né? A gente pode pegar e escolher esse daqui da... Vamos ver. Da Universidade de Alemanha. Acho que é esse aqui. Então, você clica nisso aqui. Ele vai te mostrar as informações, né? Quem que criou. E você pode fazer aqui, ó. Open as template. Você vai abrir, criar um projeto no Overlyf. Que vai ter o nome dessa carta. Depois, você vai ter que renomear, obviamente. Então, você pode ver que aqui em cima o nome do projeto é o nome daquele template, né? Você pode renomear ela para... Tested Template. E aí, você vai ver que agora tem um monte de arquivos aqui, né? Muitos deles são desenhos, né? Tipo, aqui é o logo da Universidade. Opa! Cadê o logo? Você pode ver... Ele não mostra arquivos .tps. Então, aqui você tem todos os arquivos, né? Quando você compilar esse negócio aqui... Se você clicar no .tech, você pode compilar. E você vai ver que o que é gerado é a carta que você baixou. Agora, o que cada uma coisa significa é uma coisa que vocês vão ver nos próximos episódios. Fica aqui só a forma como você consegue encontrar modelos para várias coisas. Uma carta, por exemplo, é uma coisa super útil. E eles usam modelos já criados por outras pessoas. Por hoje é só. Obrigado.